Bom, hoje vamos falar de socialismo, socialismo científico. Nós já vimos que um dos teóricos do capitalismo, do capitalismo liberal, foi Adam Smith. Mais tarde, na Alemanha, do século XIX, surge um filósofo chamado Karl Marx, que, aliás, teve uma carreira no direito, ele teve uma formação como advogado, e, mais tarde, ele fez um doutorado em filosofia. Marx é considerado um dos grandes teóricos do capitalismo. Sim, do capitalismo. Ele era um militante comunista, é verdade. Mas o Marx escreveu uma obra, uma obra monumental, não só pelo tamanho, mas pela densidade da obra, em que ele analisa o capitalismo. Essa obra chama-se O Capital. Bom, antes de escrever O Capital, Marx passeou por diversas correntes filosóficas para tentar explicar a ideologia do capitalismo, como uma pessoa pode se sujeitar a um sistema tão opressor, tão desigual. Marx acreditava que existia, no fundo, um processo chamado materialismo dialético. Ou seja, ele acreditava que eram as condições sociais e históricas que levaram os trabalhadores a se adaptarem ao sistema capitalista. Mas essa adaptação não quer dizer apenas uma sujeição. Como é um sistema dialético, ou seja, uma luta entre os contrários, os trabalhadores também se opunham ao sistema capitalista. Pensando dessa forma, Marx vai escrever O Capital, que foi terminado pelo seu grande amigo e financiador, Friedrich Engels. Nele, Marx tenta desvendar todo o processo de acumulação do capital, todo o processo de desenvolvimento capital e o processo final, global, de produção capitalista. Ou seja, quais foram as condições históricas que levaram países como a França, Inglaterra e Estados Unidos a acumularem riquezas, primeiro no absolutismo, através da revolução mercantil, e depois no capitalismo, através do capital e sua expansão, como esses países conseguiram desenvolver uma grande indústria e de que forma eles utilizavam a mão de obra proletária. Portanto, Marx, ele não só pensa o capitalismo, mas ele desenvolve uma teoria social do capitalismo. E para ele, a solução para uma sociedade tão desigual seria o comunismo, ou seja, uma sociedade em que as pessoas fossem comuns entre si. A partir disso, Marx vai influenciar várias gerações, culminando, por exemplo, em 1917, na Revolução Russa. Bom, essa foi nossa aula sobre Marx e o processo capitalista de produção.